Salve, salve rapaziada, RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal e sempre deixou like. Deixando o like e ativando o sininho, você vai receber todos os vídeos aqui do canal RimaSoloHD. Obrigado a todos pelos 419 mil inscritos, rapaziada, sempre deixou like, sempre atiu o sininho para receber todos os vídeos aqui do canal RimaSoloHD. Você prefere flow, resposta, ataque ou bate e volta, rapaziada? Deixe aqui nos comentários qual o próximo tema e qual o próximo MC, rapaziada. Obrigado de coração a todos vocês, tamo junto, é nóis, então bora lá ver o vídeo. Rumo aos 420 mil inscritos. O cara que me copia, ora somando, vê se me entenda. Esse fogão no que cê tá fazendo fazinha, quando você era o gordinho do raio da penha. O cara que me copia, ora somando, vê se me entenda. Na batalha da prainha, quando babava o meu saco e nem sabia encaixar no beat. É só o casim que hoje paga de barreto, mas antigamente falava tudo por favor chamando beat. Uhul! 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 Eu aqui primeiro nunca chamei pour o beat E olha só mano, Daliça eu vou te dizer É que nessa partida mancha a fiola É só nessa parada eu vou explicar pra você Mano, é que cê se acha mais falta Mano, essa aí que é parada Mas quando eu te dei um pau no barril Dá pra em cima do track Mano, nã, você não fez nada Mas nessa resenha aqui Eu vou te explicar O Gidea tava lá Quando cê perdeu lá na primeira fase E no final cê não dava pra disputar EUA Não me deu um no barco, ganhei um Só me ganho na batalha de dupla Que o resultado foi duvidoso e não foi de um a um Só que é tipo assim Eu ganho você dentro do seu barco E você sai um puto porra, meus amigos Não votar em mim Mano, sabe que seu cara Que ele sempre tem que arranjar um problema Meus amigos, nunca votem em mim Você quer levar os seus E quando eles votam em você Você fala, valeu a pena Mano, eu não mato ninguém Eu só faço ligação Vê se mano perdeu tempo com tempo No tempo dele foi perdido no chão Mas que cuzão Sabe que é muito chato Que a mesma rima ele sempre repete Acho que nessa batalha você deu falar E no final dela você não vai conseguir falar Que você tá flex Que horas você tá perdido Tudo liga pra mim Mano, olha só sua vida está por um fio Só pra te avisar Você não tá entendendo Olha só nessa parada Eu faço no fim Você era bom quando era humilde Agora mano, você tá ficando ruim Comendo muito abacaxi E agora você treme Ele é teu original Que comprou o flow Usando uma rima que era do DM Eu era melhor quando era um midi Mano, eu te explico Mas de MC pobre Cosima mais pobre é índia Achei que fica mais quando tá rico E aí, mano, você não entendeu Que eu falar de trem É DM Ele te deu um pau no passado Agora no futuro, então eu faço eu Mano E olha só o que eu vou te dizer Mano, você tá ferrado Falo de abacaxi ou de frango Quando a sua mente é asco Pior que o MC foi ruim Quando ele para a fase Ou a frase Porque se você falando de toma pau Ele usou essa rima E perdendo a primeira fase Mano, isso é incrível Essa é sua vida Lembra da batalha Que ele usou essa mesma rima E tomou um pau Quando foi a seletiva Eu lembro Muito bem, muito bem Muito bem Olha só Eu vou falar pra tu Eu lembrei Vem que você encheu o peito Quem vai vir me encarar? É Nicaroa E você tomou no cu Ei, para com essa última batalha Você tava falando de seletiva Pode ir pra você não aguenta Se você tá falando Ele olhou pra caralho Ele falou que ia me gritar Aí no final foi o 90 Sabe quem é esse fiel free? Acho que minha boca tá ardendo Achei que o MC era ruim de mastigar Mas era o abacaxi Bota a mão pro Oda aí, pô Vem Ele falou passado de noventa Eu faço no free Você fala de seletiva Melhor você desistir Você falou de noventa Eu vou dizer, mano Você falou de seletiva Mas quem perdeu foi você Você falou do segundo round De seletiva Essa que é a parada Mano, você veio achando Cheio de marcha Do que ia ganhar a batalha Não, não Acho que você se fodeu E olha só, mano É a parada Porque você acha que ia ganhar Só que eu falo de seletiva Eu acho que não é o que você achava A sua rima foi tão lejada Que eu não entendi Que foi a parada Eles gritaram Que eu queria uma punchline Mas não teve punchline Então tiveram que gritar Esse é foda Quando o MC não tem uma rima boa Até forçando O público tem que agitar Você não é acostumado Com só a panelinha Olha só, mano Você tá vendo Como eu toco A bandura com a vidinha Olha só, mano Dali, cê daqui Dessa parada Eu sou eficaz Mano, o público gritou Eles se entenderam Você entendeu Só que não acompanha mais Olha só, olha só Olha só, faz o parque No final você tá olhando A sua redor Mas tá só E é por isso que eu não consegui ganhar Oh Bro Se eu tô encaixando E se quer a sorte A diferença é que meu cristalho É muito bem estruturado Enquanto suas estruturas Eu sou forte Oh Sabe que nessa batida Meu chapéu E agora mamã Não explico pra você Ou não Ou não Ou não Tipo assim Ou não Mano, na casa do caralho Gazi vai vencer Dudu Oh sim, oh sim Oh Porque tudo pode acontecer Mas é muito mais fácil Você tomar um palco Quando a batalha é contra você É sem explicação Mas sabe que você ainda é mó puxão As palavras parecem iguais Não se repetem O nome de sua é a literação É um show É uma aula de português Eu não sei Achei que era uma surra Mas tô ensinando pro MC Como se fosse Ele é o rei Achei que Ele é o rei Travissar Mas sabe que agora Eu sigo frio Enquanto ele se espalha O meu nome Falando sobre o cloro Não precisa ir colocar na bio Vai, vai Olha esse beat, mano Vai, vai Vai, vai Vai, vai Mano, cê sabe que aqui eu não assisto Vim de longe para te matar Assassina, precipitou No meu olho você fixou Mas a minha pancha cê não fixou Então pega, mano, pode perceber Falei que cê não fixou Toma no cu, checa seu correio Ou no telefone Fixou Já percebeu? Mano, é fixou Você é bom? Fictício, pô Olha a levada essa métrica Demorou pra caralho Cê falou de fixou Só que rimando Meu mano, sabe que aqui eu não tenho dó Não é fixou Você se acha pra caralho Então não é fixou Você que fixou Tio É melhor ficar quieto Mano, cê já sabe que aqui eu já vou fazendo Porque infelizmente, Sabinei Meu mano, cheguei na batalha Cê já sabe que cê tá se contradizendo Cê falou de telefone, né mano Rimando, não deixa chupa depois Hoje eu te mato Não é rolê, tá russa Então liga com a tu 0002 0800 Porém, cê sabe que eu rimo, né mano Agora já entendi 808 Cê não liga 0800 Só por esse motivo Cê acha que faz free? Mano, que é ligação gratuita Só que na rima que é boa Cê sabe que aqui já invista Falei de bom dia E companhia no caminho Eu sou o Google Céu é o Yudi Cê perdeu Viajinho Mano, porque pega lá do meme Cê sabe rimando pra mim Perante você treme Porque cê sabe eu rimo Deixo você pra trás E você perder vai ser temporada Dos comerciais Comerciais, mano Comerciais, eu e Yudi Aqui cê não implica Cê se fudeu, ligou e morreu no jogo da vida Cê tem a palavra, cê é plato na missão Cê é telefone, é punchline no seu orelhão Otário, você sabe dessa Cê não consegue, mano Aqui que é controversa Tem pressa? Cê sabe que aqui eu já não espero Cê não é 0800 Teus cópia, um 9 e 0 Comerciais, eu vou te quebrar em cada verso Não tenta Porque J.A. Luke Ela é mais perverso É viadinho, mano Cê sabe que ideia tonta Você que é veado J.A. tá mais pra onça São dois Hoje cê vai ficar, mano Não dá o aliado Puxa o terceiro round Nesse improvisado É tipo onça, onça pintado, cabaço Pinta sua cara Pois hoje cê tá mais pra palhaço Cê tenta Só que mano, o PCB eu sabe nada Eu que sou viadinho E cê querendo o tigre de bengala Ó, aê Mano, ele falou de viado Na sessão É porque hoje eu vou te matar Porque eu vou cortar sua veia do coração Ô tio Sabe o que eu faço agora? Vou improvisando E é no beat que na voz eu tô pulsando Cê fala aqui, cê vai cortar minha veia do coração Esse papo furado Mensagem não envia, não Cê tenta Só que cê sabe que cê se passou A veia do coração é tiro Nesse aviador Nesse aviador Cê falou de coração Só que eu faço o verso aqui com total convicção É coração aqui no improvisado Seu coração vai sair pra fora Você é o J.A. ou o rei gelado? Aê Ah, não entreguei essa, mano Aê, mano Meu coração sai pro lado Você tem demência Vai pra fora, pra plateia Sentir toda a minha essência E aê É tipo assim Não sou o rei gelado Eu vim pra causar teu fim Demorou Aê Aê Cê falou de veia É pimpolho Cê não conhece o Brenos É mais sangue na veia do que no olho Ô tio Aê 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 Cê vai causar o meu fim E mano, cê é enfeite Mato no ano paleolítico Paleolítico, Jake Aê mano Cê sabe que é ileso Punchline na sua cabeça Com a mente presa E tem sangue preso Cê tenta Mano sabe que nem a Cuba Eu mato esse cara E saio com a princesa Jujuba Aê Aê Cê falou de hora de aventura Eu me adianto Aventura pra você Só se for o primeiro nome Fernando Ventura Cê é que você é do H.T. Sabe que eu faço rima Mas aqui você já não repercutiu Aê Fernando Ventura Mas sai daqui Já te falou de Ansa No terceiro É aventura de Pi Cê sabe que eu adoroço Hora de aventura Eu Jujuba Ele com a caroço Aê Aê Demorou Cê quer falar Até essas fitas Só que na rima Cê sabe Cê desacredita Até porque rimando Eu não tenho dó MC que fica no videogame Mudou na pronúncia Sozinho do Beme Ó Que merda mano Espere Certamente somente deu D F F Não dá Mano cê sabe Tipo uou Cê acha que vai ganhar Tá no incrível mundo de Gumball Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Incrível mundo de Gumball MC de Fanpage Ganho de você no carrinho Incrível mundo de Gumball Ô tio Ô Ô Ô Aê Mano Por que cê falou de FF Verso nesse papo Suas portas pra final foi fechada Aê mano A Clic out de F4 Mas você percebeu como é que nós parte Gumball no ganhado de Aluc Porque hoje eu tô pico kart E aê Ô Mano cê sabe que não dá moleque Sou mais antigo me chame de flapjack Cê foi? Ô 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 Demorô Ô Ô Demorô Cê é o flapjack e eu tô até amanhã Em cima dos cani dando soco Flapjack já Ô Ô Ô Agora que você não é remoto Eu sou o kart, tô controlando os maremotos Ô 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 Aê, 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 é o Flapjack Chan Você não sabe nada Com essa rima errada Você é o Flapjack da quebrada Obrigado de coração a todos que gostaram do vídeo Rapaziada, se inscreva no canal, sempre deixa o like Deixando o like e ativando o sininho Para receber todos os vídeos aqui do canal Rimas Flow HD Obrigado de coração a todos vocês Rapaziada, sempre deixa o like, sempre ativa o sininho E deixa nos comentários o top 5 MC que você mais gosta Os melhores MC das batalhas O melhor verso, a melhor frase do MC Se você prefere MC de ideologia, gastação Então, deixa nos comentários, rapaziada O que você está achando do conteúdo, o que você está achando do tema E sempre deixa aqui, top 5 ou top 10 MCs Que você mais gosta, MC desconhecido MC famosa, rodas culturais conhecidas E desconhecidos que você mais gosta Deixa aqui nos comentários, rapaziada Sempre deixa o like, ativa o sininho para receber todos os vídeos Rumo aos 420 mil inscritos, rapaziada Obrigado a todos pelos 419 mil inscritos Sempre se inscreva, sempre deixa o like Obrigado de coração a todos pelo apoio, pelo carinho Tamo junto, é nóis, falou rapaziada Rumo aos 420 mil inscritos Tamo junto, é nóis, falou Obrigado a todos pelo carinho e apoio Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tatiana Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Contеле